Boa tarde senhores, bom dia, boa madrugada, puro carro, olha, tô carenta, mineirinho da MG Dias É o seguinte senhores, deixa eu posicionar a câmera aqui certinho, tô no meu carro, meu carro não, o carro é da Priscila Estou voltando de União do Sul, fui lá, resolvi uns problemas lá, resolvi um problema com o D08 Não deu pra fazer o vídeo dele, mas depois eu faço É, e depois eu faço e explico pra vocês, tá, começando a chover Começando a chover, mas é o assunto que eu queria abordar com vocês hoje Não é nada técnico, atendendo a pedidos É, eu vou contar uma história pra vocês De quando, como eu vim pro Sinop, que eu passei em Sinop, entendeu? Até onde eu cheguei, e esse é o primeiro capítulo O primeiro capítulo começa na cidade de Pará de Minas, Minas Gerais, Centro-Oeste Mineiro Como bem diz, meu próprio apelido já diz, né? Mineirinho da MG Dias É o seguinte Eu sou nascido e criado lá Morei uns tempos em Betim Sou casado, sou pai de cinco filhos O paiada, que é o Rian, o Gustavo, a Laurinha E a Livinha E o Dalesinho, que recebe o meu nome Pra quem não sabe o meu nome real Eu me chamei Dalesio Entendeu? É um nome meio complicado Lá na cidade de Pará de Minas, eu tinha apelido de Ninho Era Ninho, Ninho Mecânico Tá Em 2013 eu montei a minha oficina Em 2013 Eu montei a minha oficina Tava fazendo faculdade de Engenharia Mecânica Tinha acabado de me formar técnico Né? E tava fazendo faculdade de Engenharia Mecânica Em... Bom, montei a oficina A oficina foi bem 13, 14, 15 Três anos de glória Era inexperiente Como patrão A verdade é procedida Eu era inexperiente Sabia trabalhar, mas não sabia lidar com o povo E nem com o funcionário E nem com o dinheiro que entrava na oficina Mas montei devendo tudo Todas as ferramentas Na época ficou em 18 mil reais Depois eu comprei mais um aparelho Que era 13 mil Ficou nessa faixa isso Ditei tudo Em 2016 Que veio a crise que o Brasil começou a enfrentar Começou a ter recessão de serviço O serviço da oficina caiu Eu vendi a metade da oficina Com o proprietário de uma autopeça lá na minha cidade Trabalhei... Nós trabalhamos juntos dois anos 17... Não, em 2015 Eu vendi a metade Nós trabalhamos juntos dois anos 16 e 17 No finalzinho De 2017 Eu... Eu fui... Separei a sociedade Fui tocar sozinho Né? Porque não tava dando certo Incompatibilidade de ideias Ele pensava de uma forma Eu pensava de outra Eu sempre gostei de ajudar Ele sempre pisava muito dinheiro Entendeu? Então sim Incompatibilidade de ideias Eu vou pausar o vídeo Porque... Eu entrei na estrada de terra Vai tremer muito Agora eu tô no asfalto Já passei um pedaço de chão Mas como eu havia dizendo Né? Aí por incompatibilidade de ideias Nós... Separamos... Sociedade Segui o caminho dele Segui o meu Abri outra oficina Continuei comprando peça dele Do mesmo jeito Porque antes de ser sócio A gente era amigo E amizade Não se desfaz Pro godidinho Minha opinião Então Contei minha oficina Na época chamava Quando eu mudei a primeira Que era o nome Era meu Foi eu Criei Chamava-se Auto Mecânica União Né? Auto Mecânica União Separei a sociedade Passou a chamar NIM Diesel Tecnologia N-I-M NIM Diesel Tecnologia Né? Passou a chamar assim Foram bem Três meses Depois veio uma Uma fazinha no início do ano Que é ruim pra todo mundo Coisa superável Que eu ia superar também Né? Tive uns prejuízos lá Que os clientes não pagavam Mas eles iam me pagar Sei lá Ou se não dissesse pagar Também não pagavam Foi quando Fui manobrar eu Fui manobrar um caminhão lá Da empresa Que era empreiteira Da Da semi Que tava com o poste em cima O poste passando Pra frente Na cabine Eu fui entrar na vada Bateu No pilar Principal E jogou o barracão Eu vim daquilo Eu vim daquilo Coração foi A desespero Outro pedaço de chão Veio um Um comercialzinho Da cobertura Que Depois a gente volta Falando Ok Beleza pessoal Voltei Acabou Acabou Com o asfalto Aí Igual tava contando Acabou o chão Quer dizer Igual tava contando Eu bati No pilar principal Joguei o muro de trás E o triado Tudo Pra trás Tudo no chão Ali Eu não gosto De contar essas coisas Eu Segurei ao máximo Pra contar isso aí Porque Isso aperta demais Aqui Dói muito Sabe E Porque Foi um sonho Que eu tava vendo Caindo Eu vi cair Em câmera lenta A oficina Assim ó Entendeu Então Uma semana antes Eu fui na igreja E uma pastora De fora É Um missionário Uma pastora De fora Não conhecia Não sabia Nem meu nome Virou pra mim E falou assim Eu quero orar Por você Ela veio Orou por mim E falou assim Eis que vai pisar Em terras estranhas Passará por lutas E aflições Mas Tem de bom ânimo Que você Há de vencer Mas é uma terra Que você Que é longe Não tem parente Não tem irmão Não tem Ninguém E lá Eles vão dar O valor Pra você Que você Merece Mas então Eu recebo Se for de Deus Eu recebo Semana depois Aconteceu O que aconteceu Por isso Que eu não queria Contar A história De como eu vim Parar em Sinopro Porque Contradiz o meu ser Porque eu sou Uma pessoa alegre Estruvertida Eu gosto de brincar Caiu E eu tava conversando Justamente Durante a semana toda Com um rapaz Aqui de Sinopro Que é uma oficina E ele me chamando Eu pra trabalhar Que eu precisava De um profissional Igual eu E tal Foi quando caiu Eu liguei pra minha esposa Chorando Falei pra ela Que Eu não sabia Como é que eu ia sustentar Ela E as que Ela Eu já tinha falado Pra ela Que os caras Tavam me chamando Era uma Uma proposta Tentadora Minha sobrinha Um ano abaixo Do Vaiada Do Rian Virou pra mim E falou assim Se é de Deus É pra você aceitar A proposta Então Eu aceitei A proposta De vir Eu não vou mentir Pra vocês não Pessoal Eu vim com Um status Um status Lá em cima Um status Gigantesco Eu vim com um cara Que ia resolver Os problemas Do rapaz Cheguei na oficina Eu vim na frente De carro Eu e o Gustavo Meu filho Sofreu acidente Sofreu acidente Vim na frente Cheguei na oficina Ficando na oficina Eu e o Gustavo Minha esposa Vem de avião Aí a gente Arrumou a casa E eu estabeleci as crianças Comecei a trabalhar lá No princípio No princípio Tava mil maravilhas Né Depois Começou os problemas Seis O encarregado Da Da empresa Estou emocionado Só Porque É Não Eu não gosto De contar essas histórias Aí No princípio Né Eu Começou mil maravilhas O cara me ajudando Né E E eu trabalhando Aquela coisa toda Foi Quando o encarregado Meu chefe Começou a A A Não sei o que que passou Na cabeça dele Que eu não tinha vontade Nenhuma de ser chefe Que eu não tinha vontade Nenhuma de ser dono Eu tava decepcionado As pessoas que eu mais ajudei Lá de Parade Minas Meteram o pé Pra Meteram o pé em mim Quem que eu pedia ajuda Lá De quem Estendeu a mão Pra ter chegado a lona No fundo do povo Então se eu tava decepcionado Eu não queria isso Então foi quando Eu Vim Aí o cara Começou 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 Aí um dia Chegou no FH Um detalhe Eu tinha poucos dias Que tavam que tinha Me acidentado Esse dedo Eu perdi a conta Desse dedo Tava recuperando E eu não podia Trabalhar Eu tinha Que ficar 60 dias Pra recuperar o dedo Mas eu não Pegar Bom Falei com meu patrão Que era o motor Falei com meu encarregado Que era o motor Isso no sábado Ainda machuquei a unha Cara Tô sentindo tanta dor Tanta dor Que a unha arrancou inteira Bem a que tava nascendo Bem o que tava machucado Aí eu falei pro patrão Isso no sábado Depois de meio dia Eu olhei pro meu Bom Fui embora Falei assim Graças a Deus Eu ganhava comissão Não era bem essa proposta Que nós tínhamos Mas Chegou aqui Falou que pude pagar a comissão Então Beleza Cheguei Falei assim Como eu tenho Que a minha esposa Tem um FH lá Que vai ter que fazer Um motor na oficina Fiquei todo alegre Empolgado Porque Eu ia poder mostrar Um pouquinho Do meu serviço Ia poder mostrar Um pouquinho Do que eu sabia fazer Né Um FH lá Que Fazer o motor Até que enfim Começou a chegar Serviço Da minha Porque lá Só mexia com solda Reforma de chassi Produção Essas coisas Aí eu fui Fazer Cheguei na segunda-feira Pra trabalhar Esguinchando o caminhão E levando com a oficina Do lado Que meu patrão Falou pro cara Que não tinha Um profissional Valificado Fazer um serviço Aqui foi a mesma coisa De me não Tapanar a cara De me bater Mas assim Poxa Eu sou Profissional Já Vinte anos Vinte e poucos anos Presencial a cena Daquela Eu não vou trabalhar Aqui mais Falei pra mim Eu não vou trabalhar Aqui mais Quando eu conheci O Paulo Do posto Mola São Descobre Virou pra mim Falei Você tem um motor Inveco Ninguém tá acertando Ele pra mim Eu tenho o Eurotec Você faz esse motor Pra mim? Aí eu falei Você faz Aí quanto você me cobra? Eu Três mil reais Pensei comigo assim É o dinheiro Não voltar pra trás É o dinheiro Não voltar pra trás Três mil reais Gastava mil e pouco De vizuína E comprava passagem Pra minha esposa Pra minhas crianças E de avião Eu tinha arrumado Serviço lá Já Lá na Na retífica Paraíse Falei pra ele Assim Fácil Aí eu Pensei Se tem algum problema Da escola Das crianças Então Vou segurar a onda Até Eu Vim pra igreja Fechinho de aniversário Do meu menino Meu Corsinha Vai Fundo de motor O Corsinha 98 Que eu tinha Fundo de motor Sem condições Fazer o motor Aí eu liguei pro Paulo O Paulo foi lá Com a caminhonete Que ele tinha Rastou Levou lá na oficina E abandonou lá no canto Largou lá no canto Aí O que que aconteceu Falei assim Eu vou trabalhar Até no final do ano Já mudou os planos Olha o trabalhar De Deus Na vida do homem Eu vou trabalhar Até no final do ano E Em janeiro Eu vou embora Eu liguei pro cara Da retífica Falei assim Tem vaga pra mim em janeiro Ele virou pra mim E falou assim A hora que você quiser Tem vaga pro senhor Aí eu falei assim Oh glória a Deus Aí eu falei assim Sério? Ele falou assim Sério A hora que você quiser Tem vaga pro senhor Então eu falei pra ele assim Então janeiro eu vou Combinado? Ele falou assim Combinado Mal esperava eu Mal esperava eu Porque a pior prova Estava por vir A pior prova Que eu ia passar na vida Estava por vir E as bênçãos Também Estava por vir Mal sabia Aí um dia Aí um dia Minha esposa Passando mal Chegou uma amiga dela Lá em casa Porque a minha esposa Nesse ponto Ela é abençoada Deus põe pessoas boas No caminho dela Chegou lá E virou E falou assim Você não tá bem Levou ela pro hospital Ela foi diagnosticada Com câncer Aí É a hora Que o filho chora E a mãe não vê Como diz o ditado Dá um nó na garganta Conta essas coisas E nisso Eu comecei a pegar Um serviço Atrás do outro E o trem foi fluindo Lá na oficina Eu fui fazendo O meu nome Aquela coisa O Paulo me dava Liberdade De eu trabalhar Eu designava O serviço Da minha área Pro fulano Pro ciclano E a gente ia Ali ó Aquela coisa Uma harmonia Entrou o Vinícius Conheci o Adriano O Deva Foi lá Que eu conheci o Viníci E eu fiquei preocupado Aí Feito os exames A pastora da igreja Jogou Pagou os exames Pra mim E eu a pé Precisava E precisava De ir no supermercado Eu ia A pé Precisava Tudo a pé Sem carro Aí Com as crianças O Gustavo Levava a livre O Coiada Tinha ficado Em mim O Gustavo Levava a livre Levava A Laurinha Pra escola Pra nós Aí foi Que a coisa Começou a apertar O meu salário Ficava Pra pagar A conta Da farmácia Que eu comprava O remédio No nome do Paulo Da piscina Da piscina E os exames Era um dinheiro Assim atrás Do outro E aquela coisa Tinha Momento difícil O momento difícil Passei na vida Sem ter condições De ir Em lugar nenhum Sem ter condições De Voltar pra trás Sem ter condições Sem saber O que fazer Meu pai Minha mãe Não tinha condições Minha mãe Por si É cadeirante Ela sofreu Um AVC Passa por dificuldade Então assim Mas Falta palavra Pra falar Gente Me dá um nó Na garganta Que eu não sei nem Que eu falo Pra vocês Terem uma ideia Galera Eu já fiz Esse vídeo Umas quatro vezes Fiz E não tem coragem De postar Aí um belo dia Eu tinha Cinco motores Pra montar Tava escalado Escalado Pra mim montar Cinco Escalado Fiz Vai dar pra pagar A cirurgia Da minha esposa As peças Tava destruindo Um deles Um 370 Costelho aí Um 370 Deu problema Numa engrenagem E eu fiquei O dia inteiro Esperando Essa engrenagem Chegar Esperando Nesse engrenar Chegar Aí o que Que acontece No que eu esperava Essa engrenar Chegar A minha oficina Era assim O que eu trabalhava Era assim De frente Tinha um viaduto Tinha uma rotatória Que passava Tinha uma rotatória A pessoa entrava E passava De barco Veaduto O cara Veio Com o caminhão O cara Tinha acabado De comprar Acabado De comprar E vai passar Com a carregadeira Em cima Uma pá Carregadeira Da voo Vai passar De barco Veaduto Assim Que pega A concha Da pá Caiu No chão Aí Como eu tava À toa Mas Não era pra mim Tá à toa Aquela hora Não quero que vocês entendam Não era Ali era a hora Da mudança Na minha vida Ali era a hora De eu começar A erguer a cabeça Ali foi a hora Que Deus Falou assim Chega de sofrer E não era Pra mim Tá à toa Era pra mim Tá trabalhando Se a engrenada Tivesse chegado Eu não ia poder Ajudar o cara Porque eu ia Tá trabalhando Cheguei lá Pra ajudar o cara O motorista Ele Tô desesperado Chega o dono Do caminhão Também Ficou desesperado Todo o caminhão Do carregadeiro Fui Pus boa vontade Do mundo Peguei um caminhão Que tava na oficina Funcionando Rastei pra dentro Da oficina E o patrão Não achou bom Fiz a carregadeira Funcionar Porque No que ela amassou Cortou um escote Uma carregadeira Eletrônica Fiz ia funcionar Pus ia pra andar Pra frente Pra trás Deixei perfeito O estado Foi quando Ele Eu comentando Com ele Contei pra ele Essa história Eu não dava conta Eu nunca dei conta De contar Essa história Sem chorar Tô segurando Aqui Contei pra ele Essa história Ele falou assim Eu arrumando A carregadeira Faz a carregadeira Funcionar Que eu vou ver Se você serve Porque eu vou te falar Tudo bem Peguei Fiz a carregadeira Funcionar Ele falou assim Leva a carregadeira Até ali Pra mim Leva Peguei a carregadeira Ele falou assim Entra no meu carro É uma Rai Luz Entrei no carro Aí foi onde Ele me levou Aonde é As instalações Da MGD Cheguei lá E ele falou assim O que você achou Desse barracão Eu falei assim Nossa É um sonho Ele falou assim Eu tô alugando Aí ele falou A proposta Ele falou Mas eu não tenho dinheiro E eu não tenho dinheiro Pra comprar essa ferramenta Aí ele falou assim Eu vou comprar essa ferramenta E você paga Você dá um jeito e paga Eu falei assim Amém Fui embora Na alegria E aquela coisa toda Cheguei em casa Pra contar pra minha esposa Eu entendo ela Porque eu tava trabalhando Ela com câncer Eu ia montar uma oficina Dela com câncer Ia correr o risco De eu não ter o dinheiro Pra pagar a cirurgia dela Porque aí ela ia ter que ir Pra Barretos Se ela fosse pra Barretos Como é que eu ia cuidar Das minhas crianças E trabalhar ao mesmo tempo Entendeu? O que que tava passando Na cabeça dela E na minha Foi aí que eu vi Que eu falei Se eu contar pra ela Ela falou Você tá louco Você não tem ferramenta Você não tem uma chave fenda Você não tem nada Eu tô doente Como é que você vai montar? Aí eu fui orar a Deus Fui orar a Deus Foi quando Tinha um amigo nosso Que é pastor Lá do Barretos de Minas Tava fazendo uma live No Facebook 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 Ele mandou um recado Pra mim Que era pra eu poder agarrar A minha Que ela era minha Que eu não ia ter outra oportunidade Aí minha esposa Foi e me apoiou Pegou e foi Crescer Começou Aí tinha um menino Que trabalhava comigo Falou assim Eu vou trabalhar com você Eu vou com você Eu vou passar de faculdade Falou assim Não era o Vinicius Não Era o E foi Eu e ele Eu tinha a pé Eu andava seis 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 quilômetros A pé Pra chegar onde era A MG Diz Da onde eu morava Cheguei E ia trabalhar Aí Ele virou e falou assim Ó Mineiro Vai sair um dia Pra mim Tal dia Que eu já tava Desorientado Com a cirurgia Da minha esposa Que eu tinha Provenciar dinheiro Pra ela Vai sair um dinheiro Pra mim Tal dia Marca a cirurgia Da piscina Aí eu falei Pra ele Como é que eu vou te pagar Ele falou Você vai me pagar Mil por mês Sério Ficou Sério Aí eu virei Pra Priscila Falei assim Bom marcar a cirurgia Priscila Eu arrumei o dinheiro Doze mil reais Que faltava Chega no dia Da cirurgia Da cirurgia Não saiu Dinheiro do rapaz Aí Benção de vida O médico Se marcou Aí nisso apareceu Um motor De um Ford Car 2429 Um roxo Eu já fiz o vídeo De novo sim Pra mim fazer Eu virei Falei sim De fazer o motor Por incrível que pareça O dono do caminhão O dono da empresa É evangérico Aí Eu já tava desorientado Eu não tava dando conta De acertar o motor Galera Presta atenção Eu não tava dando conta De acertar Porque faltava Dois dias Depois que remarcou A cirurgia Da minha esposa Pra eu poder arrumar Doze mil reais E eu tava vindo Trabalhar a pé E tinha mais Só três caixas De leite Dentro do meu armário Pra minhas meninas Aí foi quando Eu chego lá Cobrando o caminhão E me vi Meio desesperado E eu não falei nada Não vendo Eu vou dar um jeito Eu vou funcionar Aí ficou Quando Deus tocou No meu coração Pra poder ligar pra ele Mas eu não tenho coragem De pedir ninguém nada Eu sou um cara chupo Eu sou da roça Eu sou acostumado A trabalhar todo dia A correr atrás Nunca fui acostumado A ter as coisas Mas mediante a necessidade O rapaz que trabalhava comigo Falou assim Vai, pede ele Não, você já tem Eu falei assim Não, você já tem Então vou pedir Foi quando eu pedi ele Eu virei pra ele Falei assim Mito, 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 mito Peguei o telefone Porque eu não tinha Coragem de olhar No oi dele E pedi Mandei uma mensagem Pra ele Contando pra ele A história Falei com ele Que pode ir na minha casa Podia ver meu armário Podia ver minha situação Ele mandou assim Caramba, mineirinho Por que você não me falou Disso antes Passa aqui Meu escritor Peguei os papel Tudo da minha esposa Bontei foto Pontei Peguei os papel Levei Você mineirinho Eu não te conheço É o primeiro serviço Você tá fazia pra mim Mas Deus tocou No meu coração Que a graça Super abundou Tua vida E eu vou pagar A cirurgia Você amanhã Se numa sexta-feira Eu vou fazer a cirurgia No domingo Na segunda Você passa aqui Que eu vou te dar Um cheque a vista Você vai Sarra o dinheiro Paga a cirurgia E eu vou dividir Conforme você puder pagar Dá pra você Tá ótimo Saí a gente lá chorando Cheguei e falei Pra a piscina Ela ficou potente A gente fez a cirurgia E... Tocamos a oficina Pra frente Mudamos a oficina O Vinicius Vem trabalhar comigo Porque o Vinicius Não ajudou muito Porque virava e mexia Eu precisava De resolver problemas Precisava da moda Ele me prestava a moda Por isso que eu ajudei ele Não por isso Porque merece Foi por isso Mas ele plantou primeiro Então ele simplesmente colheu O que precisava Colheu Por isso que... Que eu falo A gente tem que plantar o bem E ele colheu O que ele plantou Na minha vida Ele colheu E eu devo Muita obrigação A essas pessoas O Carlão Porque eu conheci Esse rapaz Que pagou a cirurgia Da minha esposa Através do Carlão Porque o Carlão Tramou comigo Lá na... Na empresa Que eu vim pra trabalhar Ele era soldado lá Aí o que que ele fez Ele me apresentou Esse rapaz Porque... Fazia serviço Com ele E ele não tava Acertando a mão Com ninguém Que fazia o serviço No caminhão dele Nesse Ford Ninguém tava acertando A mão do Ford Então foi eu e o filho Aí eu acertei a mão Graças a Deus O Ford, ó Aí foi... Foi onde... Eu tô até aqui Até hoje Aí eu tô voltando A história Essa É a verdadeira História Como Eu vim parar A história Eu caí de paraquedas Deus me abenço Deus me iluminou Creio eu Que não foi por mim Porque eu sou errado demais Acho que foi pela minha... A inocência Das minhas crianças A inocência Da Laurinha A inocência Da Livinha Então é assim É isso aí Essa é um pouquinho Da história Da MG Diesel Depois eu vou contar A história Como eu conheci O meu carro Como Deus me abençoou Com aquela pessoa Mas por enquanto Eu não vou te contar mais Tudo posso É aquilo que me fortalece E tem Eu não vou te contar mais Eu não vou te contar mais Eu não vou te contar mais